Pra gente agora, né? Murilo Sonic Olha a letra aí Eu sou o príncipe do gueto Na floresta de aço e concreto Todo mundo quieto O homem condenado pelo crime que não cometeu Mesmo assim não chora Tá sem visão, Zé Mané Vem, vem, vem Eu sou o príncipe do gueto Três, dois, sete, um mil Show mix, produções Sem visão, eu sou o príncipe do gueto